Fala rapaziada do canal VHD, beleza? Tudo bem? Eu sou o Vitor Hugo, esse é mais um episódio do canal VHD. Hoje a gente vai fazer uma coisinha diferente. Hoje a gente vai dar um rolê de helicóptero, eu vou num evento chamado K2. Já mostrei no canal, mas o canal ainda era pequeno, ainda tinha poucos views e tudo mais. Então talvez vocês, a grande maioria, não tenham visto. E aí a gente vai pegar um 44 e vai lá, porque eu não tô afim de ir de carro. É longe pra caramba, é encaçapava. E vamos lá com a gente, eu tenho uns amigos meus comigo. E bora, acho que você vai gostar. Esses são minhas cobaias de hoje. Oi, é, e aí garotão? A gente vai ver se o motor ficou bom, foi feito retiro, tá lá no seu Glauzer. É, tá passando um pouquinho da última medida aí, mas... Remap é o quê? Remap é armado. Ah, então tá bom. Então não vai cair. E aí E aí Bom, chegamos na K2, vivos, hoje tem menos máquina do que tinha da outra vez, máquinas, eu digo helicópteros. Cacete no Subaru, assim que eu gosto, já tá rolando uma musiquinha aí, esse evento tá sendo patrocinado pela Toyroom SP, é uma balada nova que vai abrir aqui em São Paulo, que acho que o DJ principal que vai ter na casa vai ser o Ronald, que é o filho do Ronaldo, né, do fenômeno. Sinto cheiro de maldade aqui. E aí, meu querido, beleza? Tranquilo, beleza, irmão, tranquilo, aí, que boa, tranquilo. E aí, já levou quantos aí com o brinquedo? Não levou ninguém, não, não puxou ainda não. Não puxou ainda? Ah, para, mano. Tá aqui desde as seis que eu tô ligado. Beleza, senhor? Como vai? Você autoriza o seu uso de imagem aqui no canal VHD? Muito obrigado. Eu autorizo, autorizo, autorizo claramente. Você autoriza o seu uso de direito e áudio de imagem? Não? Muito obrigado. Muito obrigado. Mãos moles, vem você. Aí, rapaziada, chamo aqui, ó. A gente tem um canal no YouTube também. Qual que é? Qual o nome? Carro de garagem. Carro de garagem. Qual que é o seu nome mesmo? Fala aí. Meu Wesley. Legal, aí, ó. Vai ter cobertura do evento da K2 também, quem quiser ver mais aí. Bora lá. Audi RS3, GTR, 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 C63. Ó, tem até uma ML aqui, ó. ML Dodge Chargers SRT, V8. Então... Ô, seus viados! Olhou, né? Olhou, né? Vocês viram que eu gritei viado e um olhou. Eu queria saber o que era, beleza? Bem, e você? Contar um super querido lá, gente, pra andar de... Tudo bem? Coopter. Ô, quer dar uma volta hoje? Vamos dar uma volta hoje, cara. Obrigado, velho. Eu tô de 44 hoje. Seizão, pá. É, motor de Opala. Não, valeu, velho. Obrigado. Carburado. Nossa. É, eu gosto. É turbo? Não, só não é turbo. Conte uma piada pra nós. Uma piada. Não, conta, faz um DJ aí pra nós. Vamos contar, na primeira é uma piada. É uma piada. Tem dois cachorros, o Pet e o Repet. O Pet morreu, quem sobrou? Repet. Viajando de menina. Sim, sim, é. Ari Toledo, Ari... É, rapaziada, encontramos mais um maluco aqui, ó. Que assiste o canal VHD. Ó, o bagulho tá ficando grande, hein? Hoje eu já encontrei umas 4, 5 pessoas aqui já. Qual que é o seu nome, mano? Cláudio. O canal tá famoso, hein, galera? E aí? O Cláudio tá fazendo coisa de piroto, pra mim, entendi, tá? É, e você tá fazendo aonde? Tô fazendo o seu exeiro. O seu exeiro é legal, o tesão. Tá vendo? Ainda já tá seguindo o caminho já, mano. Não tem nada mais da hora que isso. Nem dúvida. Valeu, mano. Obrigado aí. Valeu mesmo. Encontramos mais um youtuber por aqui. Beleza? E aí, galera, beleza? Kiko, coisa de garro. E aí? Encontramos mais um aqui, auto super, coisa de carro. Vim, mano, tá lá. Tá lá embaixo. Acho que eu vi você pousando lá. É, tá ali, dá pra ver daqui. Ficou sabendo que já bateu uma Lamborghini mais cedo aí? Ah, fiquei, mano. Ó, eu não contei isso pra vocês, é verdade. Parece que teve um cara com uma Lamborghini Aventadora aqui, que não freou e foi reto, bateu no muro lá e tal. E aí perdeu, né, a Lamborghini, porque pegou fogo e não sobrou nada. Bom, esse vídeo que eu tô falando da Lamborghini, provavelmente vai viralizar mais do que esse que eu tô fazendo agora. Vocês já vão saber quando eu tiver a hora já. Até esse daqui sair no ar, provavelmente já viralizou esse vídeo. Sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Costela é malaco de muitos anos. Eu conheço ele há mais ou menos uns 12 anos, mais ou menos. Desde a época que tinha uma Paraty prata e fazia um monte de merda na rua. Achei um monte de merda. Cora não, não, não. Achei um monte de merda. Achei. O Alena veio aqui, mas ele chegou atrasado, era pra ele ter vindo de helicóptero. Ele ficou com medo do tempo, mas como vocês podem ver, o tempo está bom. Mas isso é precaução, cara, isso é bom. Nossa, a E63 agora tá muito igual a C63. Painel inteiro de LED. Nossa, velho, o acabamento do carro é do caralho, olha. Agora acabou no aqui, WC. Bem louco. Bom, rapaziada, é isso aí. Já são quase 6 horas da tarde. O horário de verão agora, tá demorando um pouquinho pra escurecer. O tempo tá bom, tudo aberto. Tá na hora de encerrar já. Vou embora, a gente já tá cansado de ficar aqui e tal. Eu tenho compromisso hoje ainda, mas é isso aí. Quando tiver a abertura aí da Toy Room mesmo, que for a balada, enfim, o restaurante. Aí eu tento aparecer lá pra mostrar um pouquinho pra vocês também aí. Olha aí, fica doidão, velho. Terminamos o nosso voo vivos. Deu pra acostumar já? Animal, perfeito. E você, Vitor, também? Mesmo você, teoricamente, não tendo pilotado, porque você não pode, deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas vaza um pouquinho de óleo. Vaza. Mais ou menos um litro a cada 20 minutos. É tipo um Honda, cara. É rápido. Tipo um Honda. Mano, tá longe. E é carburado. Essa bosta tem carburador. Carburador. É vebetil. Não funcionava em Fusca. Vai funcionar não aqui? Bom, rapaziada. É isso aí. Mais um dia que a gente termina o vídeo com um puta pôr do sol lindo. Viver meus amigos, o que é uma condição que eu gosto demais. Pra sentir a sensação. Tô extremamente grato pelo dia de hoje. O evento foi legal pra caramba. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Talvez seja legal vocês verem o vídeo da Auto Super. A Auto Super tava cobrindo lá comigo. O vídeo deles provavelmente vai ficar animal. Porque eles fazem uma puta produção. Tem um board de vários carros. Então eu vou deixar aqui aproveitar o momento. Pra falar pra vocês já irem lá na Auto Super. E assistirem o vídeo deles também. Beleza? Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Espero estar sempre nesses eventos aí que vocês gostam. Carro, helicóptero. Tipo, pra mim essa é a minha praia. O canal é disso. O canal é do lifestyle do Vitor. Do que eu gosto de fazer. Dos helicópteros, dos carros, de tudo. É que eu vou fazer um negócio aqui que vocês gostam de ver. Tchau, tchau.